Música 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 E as pernas do meu caminho, meus bens podem pisar, mesmo ferindo o sessinho, me ajudem a passar. E as pernas do meu caminho, meus bens podem pisar, mesmo ferindo o sessinho, me ajudem a passar. E as pernas do meu caminho, meus bens podem pisar, mesmo ferindo o sessinho, me ajudem a passar. E as pernas do meu caminho, meus bens podem pisar. E as pernas do meu caminho, meus bens podem pisar, mesmo ferindo o sessinho. E as pernas do meu caminho, meus bens podem pisar. E as pernas do meu caminho, meus bens podem pisar. E as pernas do meu caminho, meus bens podem pisar. E as pernas do meu caminho, meus bens podem pisar. E as pernas do meu caminho, meus bens podem pisar. Se inscreva no canal. 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 Eis Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E,